Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora a gente vai procurar o Doutor Responde com a seguinte pergunta, qual a diferença de prótese dentária para o implante dentário? Doutor Eduardo Responde, boa tarde doutor Eduardo. Sim, há diferença entre implante e prótese. O implante é o parafuso, geralmente de titânio, que é instalado no paciente, fica imerso no osso, como uma base de sustentação para uma futura prótese. A prótese pode ser a reposição de apenas um dente, de apenas alguns dentes, ou ainda de toda uma arcada, envolvendo o arco superior ou o arco inferior, no modelo de prótese conhecido classicamente e tradicionalmente como prótese do tipo protocolo. Então, o implante é uma coisa e a prótese sobre implante é outra coisa. Além disso, há um componente que liga essas duas partes. A prótese em si vai se ligar ao implante através de um componente, um pilar. Portanto, numa terapia sobre implante, o paciente tem o custo do implante e tem o custo da prótese. E quase sempre o custo da prótese acaba sendo um pouco mais do que o implante, exatamente por conta de toda a demanda de componentes e laboratórios para que este elemento fique pronto e o paciente possa usar com segurança. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.